Olá, meu nome é Pedro e sou advogado na LBS Advogadas e Advogados. Hoje, em celebração da Conscientização do Autismo, trago uma breve exposição de alguns direitos da pessoa autista com ênfase em seus direitos previdenciários. Objeto de debate há pouco tempo no Brasil, somente em 2012 criou-se uma legislação de proteção à pessoa autista. Foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa contra o Transtorno do Espectro Autista, a qual sedimentou o enquadramento do autismo como deficiência e, assim, garante todos os direitos inerentes a tal condição. Portanto, uma pessoa autista é uma pessoa com deficiência e tem todos os direitos como uma pessoa com deficiência qualquer. E pode recorrer a todos os direitos específicos de uma pessoa com deficiência também, que são educação em rede regular de ensino inclusivo em todos os níveis e aprendizados ao longo de toda a vida, inclusive com apoio especializado, se necessário, que seria a monitoria, trabalho e serviços que propiciem igualdade de oportunidades e condições, gratuidade de transporte público interestadual, de medicação e isenção de alguns impostos, bem como prioridade de atendimento em qualquer setor. Aos cuidadores, é possível ainda a redução da jornada de trabalho sem compensação ou redução do salário e saque do FGTS para apoio ao tratamento. E em relação à previdência, como funciona? A pessoa autista se aposenta? Não aposenta? Inicialmente, friso que todos os benefícios e auxílios que mencionarei poderão ser requeridos diretamente via aplicativo ou site Meu INSS. Por tratar de pessoa com deficiência, a pessoa autista que trabalha e contribua ao INSS poderá gozar de todos os benefícios que eventualmente precisar, como, por exemplo, os benefícios por incapacidade, licença-maternidade e etc. Diferenciando somente os critérios para concessão, que serão mais vantajosos e justos para fins de aposentadoria de fato. A pessoa autista poderá receber a aposentadoria especial, que possui duas modalidades, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Na aposentadoria por idade, os homens poderão se aposentar a partir dos 60 anos, desde que tenham 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência. E as mulheres a partir dos 55 anos de idade, desde que também possuam 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência. Já a aposentadoria por tempo de contribuição levará em consideração a gravidade da deficiência. Para os homens com deficiência grave, a aposentadoria poderá ser requerida a partir de 25 anos de contribuição, deficiência moderada 29 anos de contribuição e deficiência leve 33 anos de contribuição. Para as mulheres, quando se tratar de deficiência grave, a aposentadoria poderá ser requerida com 20 anos de contribuição, deficiência moderada média 24 anos de contribuição e deficiência leve 28 anos de contribuição. A depender do grau do autismo, que pode ser agravado ao decorrer do tempo, a pessoa autista poderá se aposentar por invalidez, ou denominada incapacidade permanente, desde que fique total e permanentemente incapacitada para o trabalho, como o próprio nome já diz, inclusive não tendo possibilidade de reabilitação em outra função ou profissão. Além dos critérios mencionados, exige-se uma carência, na verdade, de 12 contribuições, uma contribuição anual. E caso a pessoa autista não trabalha e não contribua para o INSS, consegue se aposentar? Não. A aposentadoria é somente mediante contribuição prévia. Contudo, ela pode receber o BPC. O BPC não é cumulativo com outro benefício ou aposentadoria do INSS. Então, se uma pessoa receber algum benefício previdenciário, não poderá receber o BPC, o que não se estende ao grupo familiar. Caso o pai, mãe, cuidador, irmão, filho, que resida no mesmo lar, receba algum benefício, isso não é impedimento para a concessão do BPC à pessoa autista, desde que cumprir os requisitos financeiros para a sua concessão. Ressalto mais um fator importante para o cálculo da renda. Os valores recebidos por componentes deste grupo familiar, no caso de idosos ou pessoas com deficiência, a título de BPC, LOAS ou qualquer outro benefício previdenciário, de até um salário mínimo, ficam excluídos da aferição da renda familiar per capita esses valores para fins de cálculo e de análise do direito ao BPC. Além disso, há outro auxílio interessante e importante, que é o auxílio inclusão. O auxílio inclusão é devido às pessoas com autismo moderado ou grave, desde que seja ou tenha sido beneficiário do BPC nos últimos 5 anos, e que esteja prestes a exercer ou exercendo atividade remunerada, emprego, serviço público, recebendo até 2 salários mínimos quando caiu em 4 atualizado, inclusive dentro dos limites de renda para o recebimento do BPC. E como são as regras de concessão para esse benefício? As regras são as mesmas do BPC. Contudo, para fins de cálculo de aferição do direito, a remuneração do beneficiário da pessoa autista, desde que não ultrapasse 2 salários mínimos, não vai ser levada em consideração para o cálculo, justamente para fomentar a inclusão no mercado formal de trabalho. O auxílio é no valor de 50% do BPC LOAS, ou seja, 50% salário mínimo. E, em caso de desemprego, ah, eu vou perder, eu vou ficar sem nada, não. A pessoa autista poderá requerer a reativação do BPC, que fica suspenso enquanto perdura o vínculo de emprego e recebimento do auxílio inclusão. Bom, essas são as breves considerações. O assunto é amplo, longo, tem alguns pormenores que devem ser levados em consideração na análise individual, caso a caso. Mas, caso você tenha dúvida, caso você ache que se enquadra nos critérios para recebimento de algum benefício ou aposentadoria, procure um advogado especialista que você será orientado. Ok? Muito obrigado e até mais!